O último vídeo que eu lancei aqui no canal, falei sobre a questão de que o governo recuou sobre essa decisão da isenção da taxa de 50 dólares. E eu percebi que teve muitos comentários que seriam relevantes para responder e mostrar para você que quer ficar por dentro sobre as importações e quem sabe te ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você gosta de assuntos referentes à importação e revenda. E é nesse canal que você vai aprender tudo isso. Meu nome é Diogo e seja bem-vindo ao canal Importação Certa. Bom, vamos lá então, pessoal. O vídeo foi esse aqui. O governo arregou, não será mais cobrado a taxa. Isso aqui foi quando o governo falou e anunciou publicamente que ele não vai mais continuar com essas questões da isenção de 50 dólares. Ou seja, se você está por fora disso, o governo ia taxar qualquer tipo de encomenda internacional, independente do valor, seja 1 real ou 50 reais ou 100 reais. Então isso aqui foi a decisão de que eles não vão fazer mais isso, vão manter lá o valor de 50 dólares como estava anteriormente. Então explicado aqui, bora lá ver os comentários. Então é o seguinte, teve aqui o John que ele comentou assim, mesmo assim vamos ficar observando dia a dia. Seu canal é muito bom, o YouTube quem indicou e estou adorando. É galera, é o seguinte, eu sempre faço conteúdos aqui sobre importação e revenda e é esse motivo mesmo que eu estou ajudando a galera a entender um pouco e ficar por dentro sobre as importações. Porque isso daí afeta diretamente no nosso bolso, né? E por isso que eu estou trazendo sempre conteúdos. E é como que ele falou, o YouTube mesmo, ele indicou o vídeo pra ele. E é por isso que é importante você deixar aí o seu like e também se inscrever no canal. Porque é assim que o YouTube vai mostrar conteúdos como esse pra você. Então por isso que é importante também, várias vezes já ajudei vocês aqui, trazendo vários vídeos sobre importações e também não custa nada deixar o seu like. Bora lá pro próximo comentário. Fiquei muito feliz com isso. Vencemos fazendo a pressão pra essa sacanagem não passar. Você curtiu meu comentário no seu outro vídeo falando sobre o abaixo assinado, o que gera mais visibilidade para ele. Agradeço. Caso queira procurar sobre falar em vídeo futuro, o abaixo assinado tem como título impedir que o governo federal tribute todas as encomendas internacionais. Isso aqui é o nome do abaixo assinado que eles abriram lá, até mesmo naquele, acho que é Change, algo assim, o site. E aí no caso, se você quiser, eu vou deixar também aqui o link na descrição, né? Dando a observação que eu sempre dou aí um parecer para os meus inscritos, né? Se eu vejo que é um conteúdo relevante, eu deixo aqui pra ajudar ainda mais a galera. Eu vou deixar esse link aqui desse abaixo assinado na descrição pra que vocês que assistem esses vídeos aqui, eu sei que tem uma grande relevância, né? E eu ajudo bastante trazendo os conteúdos. E você também não custa nada dar uma assinada nesse baixo assinado se você não quer que continue com essas questões aí da isenção, beleza? E se jogar esse título no Google, você acha ele fácil. Não coloca o link porque o YouTube não deixa. É realmente, se colocar algum link, o YouTube vai mandar o seu comentário para o spam, tá? Eu deveria ter deixado o título já naquele comentário. Galera, é o seguinte, realmente existe essa possibilidade de fazer baixo assinado, né? Então assim, eu vou deixar o link aqui na descrição, até mesmo agradeço aí os comentários de cada um. Eu só peraí, na verdade tem muitos comentários, só que eu separei os melhores pra tá aqui dando um feedback pra vocês sobre essas questões que estão acontecendo atualmente, tá? Outro comentário, Cereza, que acho que uma hora ou outra eles vão tirar a isenção de qualquer forma. Na matéria é falado, vamos usar o poder de fiscalização da Receita Federal. Mas como? Porque são 500 mil pacotes, realmente é muito pacote. É, humanamente fica impossível. Que tem da China para o Brasil, por dia. É, como vão fiscalizar tudo isso? Tanto que na própria matéria ele fala, estamos estudando. Significa que nem eles sabem como vão fazer para que o impossível se torne impossível. É, realmente galera, 500 mil pacotes é muita coisa, tem que ter muita gente lá dentro. Então assim, digamos que nem o próprio governo tem verba pra poder pagar a gente pra ficar lá no meio, né? Vai ficar muito oneroso para o governo. Parabéns, pois fiquei sabendo dessa ilegalidade graças ao seu trabalho. Beleza aí, ó. Você viu mais uma pessoa que achou meu vídeo no YouTube por conta de que vocês deixam seu like, se inscreve no canal, comenta. Então isso dá uma relevância no meu vídeo e ajuda mais pessoas, tá? Agora é meter processos nessas cobranças ilegais praticadas pelo governo. Tendo em vista que o Tachadi ainda disse que terá mais rigor nas fiscalizações. Que as pessoas tenham a prática de processar pelos seus direitos. O tanto que esse ministro está tratando o MP como lei e chamando o povo de contrabandista não está escrito. É, realmente, não está escrito que isso aí é contrabando, na verdade. Então, contrabando, na verdade, é um crime, né? Então, a galera está em tomara aí. Vamos falar assim que a maioria da população brasileira aqui é criminosa, se for isso aí. Então é complicado ele taxar isso às pessoas de contrabandista. É uma palavra meio pesada aí. Comunidade Unida tem força sim. Parabéns aos envolvidos. Aí, ó, galera, viu? Muitas pessoas se envolveram, muitas pessoas que têm canais aí também colocaram aí vídeos para poder movimentar esse tipo de conteúdo para que não seja taxado, tá? E é exatamente isso aí, ó. Eu posto vídeos para que vocês possam também compartilhar com a galera que tem essa intenção de estar fazendo importações. E isso aí vai interessar muito a elas, beleza? Então, é isso aí. Eu gostei muito desse canal. Sempre explicou tudo com muita calma. Parabéns. De nada aí, ó. Você viu? Pessoas gostam realmente de conteúdos assim. Então, por isso que é importante, né? Eu trazer conteúdos para vocês para ajudar. Que ótima notícia. Agora, uma dúvida. Tenho dois pacotes que foram taxados e estão parados na alfândega. Pago ou aguardo alguns dias para ver se há alguma mudança? Não, na verdade, tem que pagar. A partir do momento que teve a taxação aí, tem que pagar, tá? Até mesmo eu vi aqui uns comentários. Vamos ver aqui, ó. Claro que precisa pagar, senão vai ser devolvido. O que o pessoal não entende é que nunca teve isenção de empresas para pessoas físicas. Só não é taxado porque chegam mais de 500 mil encomendas importadas por dia. E não tem gente suficiente para taxar tudo e eles buscam coisas de maior valor para taxar. O que precisa ser debatido é o valor de 60% da taxa mais ICMS, que tem em alguns estados fazendo chegar em até 100% de taxa. Isso que precisa mudar porque é totalmente abusivo. Deveriam taxar na hora da compra com o valor justo. Isso sim seria uma solução. É, primeira coisa, sim. É igual eu falei várias vezes aqui no vídeo, pessoal. Independente se é pessoa jurídica ou física que está enviando produto lá da China, por exemplo, o que importa, na verdade, é que a pessoa que vai receber aqui no Brasil seja pessoa física. Então, independente se é pessoa jurídica ou física, tá? Tá meio equivocado essa questão aqui desse comentário, mas eu concordo com algumas questões aqui também. Que, por exemplo, essa taxa aí de 60%, ICMS, é muita coisa. Então, assim, é uma taxa muito abusiva aí do governo estadual, né? Porque ICMS é estadual. Então, assim, são coisas que têm que ser estudadas nessa questão. Uma das soluções seria essa aí também. Por exemplo, a partir do momento que a pessoa faz a compra no AliExpress, já faz o pagamento da taxa. Aí seria, digamos, uma forma, digamos assim, como posso falar, já mal automatizada. Só que, assim, difícil o AliExpress aceitar. Por exemplo, o governo vai querer colocar lá, vou começar, então, a cobrar essas taxas direto na compra. Vou colocar lá 50%. Eu duvido que o AliExpress vai aceitar uma coisa dessa. AliExpress, o Pi, ele não vai aceitar uma coisa dessa, taxar diretamente na compra. Porque, cara, esse daí vai diminuir muito o volume de compra para eles. E a intenção do AliExpress, o Pi e Shen, é lucrar. E eles não querem que o faturamento da empresa diminua. Então, isso daqui só vai ser aplicável se, por exemplo, colocar 10% para todos os tipos de compras. Então, assim, aí seria uma forma justa, com uma taxa baixa. Mas, mesmo assim, o governo ia estar recolhendo dele. E também ia estar taxando a galera aí, independente do valor da compra. Então, assim, vai ser igualdade para todo mundo, porque é 10%, né? Porque 10% de mil e 10% de cem é muito diferente. O valor é bem menor de cem, né? Então, isso daí pode ajudar muito. Mas é difícil, né? As plataformas aceitar se colocar nessa situação de ser cobrado 50% do valor, né? Às vezes, é meio complicado mexer nessa parte. Concordo com você. No final das contas, vão continuar taxando abusivamente. É, galera, sim. Eu concordo também que, assim, é claro que eu trouxe esse vídeo em estar falando para vocês que eles recuaram, né? Regaram, digamos assim. Mas eu duvido muito, porque o governo, ele está focado em arrecadar. Então, ou seja, eles não vão arrecadar dessa parte. Mas de onde agora eles vão tirar? Ou eles vão continuar taxando, multando. Mas, assim, por exemplo, o Lula e o Haddad, eles tirou o deles da reta. Só que a Receita Federal, eles vão continuar trabalhando. Então, eu acredito que pode haver, sim, a continuação da taxa e também da multa. Então, por enquanto, eu oriento vocês não importarem se vocês não têm dinheiro suficiente para pagar a taxa, a multa ou também não estão dispostos em pagar. Se você tem apenas um dinheiro para comprar aquele produto e não tem mais dinheiro, então, nem importe, tá? Continue aguardando esse dinheiro até resolvesse toda essa questão. E como, por exemplo, eu mesmo. Eu estou importando, eu continuo importando, importando. E, assim, eu estou trazendo aqui para vocês o que estou sendo taxado ou não. Igual, por exemplo, o último vídeo que eu subi aqui, foi um vídeo onde eu falei que eu importei 11 produtos e nenhum deles foram taxados e nem multados, tá? Então, eu estou tirando uma média. E tem também um outro produto aí que eu postei aqui no canal que seria, acho que é uma mochila, se eu não me engano. E é um produto grande. E, pelo que eu estou percebendo, ele passou já por Curitiba e não está sendo taxado. Então, vamos esperar aí até sexta-feira ou até semana que vem vai chegar aqui na minha casa, no escritório aqui. E eu estarei deixando aqui os trâmites que ocorreram, se foi taxado, se foi multado, enfim. Mas acredito que não vai ser, não. Falar a verdade, que essa vitória não é a nossa. A pressão deve ter vindo dos próprios chineses. É, eu também acho que seria isso aí. Porque até mesmo o Lula, ele viajou lá para a China e eu acho que, acredito que o Aliexpress, a Shopee, eles viram que o presidente do Brasil ia para a China? Já comunicaram ele lá, faz só, dá um jeito nisso aqui. O cara está taxando todo mundo. Daí, eu acredito que o Lula levou um crel lá da galera, hein? Não sei não, hein? Aí, por isso que eles deixaram, comunicaram que vão deixar de lado. Mas, uma coisa é o chefe do Poder Executivo falar uma coisa. Outra coisa é os agentes fazerem, né? Porque, poxa, ele pode ter falado que não vai querer que taxe. Mas só que a Receita Federal vai continuar taxando, multando, não quer nem saber. Então, assim, tem que ver o que vai acontecer na verdade. Aqui tem outro comentário também. Diogo, você podia ensinar no YouTube como fazer ação contra a Receita no Juizado Especial Federal para liberar as mercadorias abaixo de 100 dólares ou colocar um modelo algo do tipo no mais ótimo trabalho. Sim, não sei se vocês viram um vídeo meu, eu falei sobre isso. Daí, eu fiz uma ação, né? Eu entrei com uma ação contra o governo sobre essas questões aí de taxação, né? Eu vou ler aqui o comentário, depois eu comento isso aqui, tá? Então, eu já fiz uma ação, posso pensar em fazer um vídeo para isso. Eu acho que seria ótimo até para evitar a taxação indevida. Eu mesmo animo a fazer, kkk. E os casos que vale a pena, é claro, né? Depende, se você for taxado num produto de 10 reais, se for taxado 5 reais, às vezes não é uma coisa muito relevante pela dor de cabeça, porque realmente é chatinho. Você tem que ir lá, entrar com a ação, tudo mais, né? Teve uma vez que fui taxado em 5 smartwatches em 1.200 reais. Ixi, cara, hein? Aí, deixei voltar e consegui reembolso. Mas era o melhor receber sem pagar esse valor alto por ação. É, excelente ideia, né? O cara falou. Na época que quando eu fiz, só tinha esquecido de um detalhe. Improvar a habitualidade nas importações para que o juizado pudesse impor para a receita lá, né? É, nunca mais me taxar, kkk. E um detalhe, eu não coloquei porque fez toda a diferença no resultado final. E realmente, fez diferença porque senão, né? No caso, eu podia estar até hoje e não ser taxado, né? Mas eu consegui o meu reembolso com a atualização monetária. Bom, galera, explicando essa parte aqui, que quando eu entrei com a ação judicial, o que aconteceu? Eu esqueci de colocar a minha habitualidade. Porque se eu comprovasse que eu estava sempre importando constantemente, né? Produtos, né? E não eventualmente, que é uma vez ou outra. Mas eu importava direto, né? Um produto aqui, um produto ali. E aí, depois eu ia provar para que o judiciário, eles impusessem a receita, que eles não me tributassem nunca mais. Porque assim, se não, imagina, toda hora entrando com a ação, aí cansa, né? Daí, o judiciário ia entrar com uma ação e falar assim, ó, nunca mais taxa o cara. Porque o cara está comprando dentro da legalidade, não quero mais vocês taxando o cara, entendeu? Então assim, eu esqueci de colocar esse campo aí da minha habitualidade de comprovar que eu importava constantemente para que eles não pudessem me taxar mais, né? Então assim, o que aconteceu? Entre a equação, eu vou deixar aqui umas dicas bem rápidas aqui nesse vídeo. O que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação chamando a União, tá? A União, se caso você foi taxado também por ICMS, no caso você tem que chamar o Estado, tá? E também se você, na verdade, a União, e se eu não me engano, é a receita estadual, tá? Você tem que ver o que tem que entrar com a ação. Porque no caso, quando é federal, você tem que entrar a ação contra a União. E dentro dessa ação, eu chamei também os Correios, que eles cobraram os 15 reais de que é algo que não deveria nem ter pago, se caso ele passasse reto. Então eles cobraram os 15 reais no final de tudo o que aconteceu. A União pagou, né? Ele foi julgado como perdedor, da parte perdedora, né? Galera, é o seguinte, eu sou formado em Direito, eu não vou ficar falando sobre palavras técnicas, porque, cara, vai ser bonitinho, mas, meu, quem que tá assistindo esse vídeo, eu tenho que falar de forma bem simplona mesmo, pra pessoa entender. Não tem como eu ficar falando de forma técnica, não sei o que lá, da alíquota, não sei o que lá... Não, galera, eu gosto de ser bem simples mesmo, pra todo mundo entender, beleza? Então, assim, chamei a União, a União perdeu, os Correios tirou ele da reta, falou assim, ó, não, eu não quero me envolver nessa questão, pode tirar esses 15 reais, né? Correio, ele não quis se envolver, então ele já tirou, falou que não tem nada a ver com essa questão, então tira os 15 reais, ele falou. Então, assim, E aí, no caso, no final de tudo, ganhei a União, pagou o valor devido e também pagou com a atualização monetária, ou seja, o tempo que eu fiquei com esse produto parado aí, né? Eles tiveram que me pagar a atualização, né? Os juros do tempo que esse meu dinheiro ficou parado, preso lá na alfândega, né? Que aí, no caso, eles tinham que me reembolsar esse valor que eles acabaram cobrando de mim, né? Que eu paguei o valor pra eles, né? Pra poder ser liberado e tal, eu paguei a taxa, no caso, né? Ah, importante, um detalhe importante, você tem que pagar a taxa, pegar o comprovante, tá? E anexar na ação. Você fala assim, ó, eu paguei esse valor X pra você entrar com a ação contra eles, tá? Porque senão você não vai ter prova que você pagou o negócio. Se você não pagou, você não tem direito de entrar com a ação, entendeu? Então, você tem que pagar a taxa, independente do que, se você quiser ou não entrar com a ação. É importante você pagar pra que você tenha uma prova pra que possa entrar também com a ação contra isso, beleza? Então, isso aqui foi um detalhe mais ou menos das ações aí. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, né? Explicar certinho, até mesmo disponibilizar o modelo de ação que eu entrei, tá? Então, assim, depende muito do meu tempo, né? E também da relevância da galera que quer que eu mostre esse tipo de ação, explicando certinho pra vocês. Então, deixa aí nos comentários, galera. Comenta aí, fala, galera, Diogo, ó, coloca aí e tal, pode colocar. Deixa aí seu like, compartilha o vídeo. Então, assim, quanto mais pessoas falarem, Diogo, ó, coloca a ação sim, coloca a ação sim, me explica, explica. Se você não quiser escrever muita coisa, coloca aí, ó, explicação, né? Alguma coisa assim, coloca um comentário bem rápido, beleza? Então, o que eu estarei vendo aí, vendo que tem uma grande movimentação em cima disso, e estarei trazendo esse vídeo explicando como você entrar com uma ação judicial, beleza? Vamos embora lá, então. Já fiquei bastante nesse comentário aqui. Gratidão, meu amigo Diogo, por esse trabalho que teve e vem fazendo aqui no YouTube para nós, para nos manter sempre informados sobre o mundo das importações. Sou otimista e estou animado com essa notícia de não acabar com a taxa de iniciação de 50 dólares. Juntos somos mais fortes. Exatamente, galera. Eu sempre ando aqui ajudando a galera, tá? Então, assim, esses tipos de comentários acabam me deixando mais feliz para continuar trazendo vídeos como esse, porque eu vejo que eu estou ajudando cada vez mais pessoas a abrir os seus olhos através das importações que vale a pena e que também existe abuso do governo que não deve haver, né? Então, fico muito feliz com esse tipo de comentário. mas eles ainda querem os 8 bilhões da taxação, meu amigo. Então, faz o L aí. É, galera. Realmente, assim, se eles não conseguiram através disso, eles vão querer tirar de algum lugar. Isso é fato, né? Eles querem os 8 bilhões. Então, assim, é meio complicado, né? Eles tirarem... É igual eu falei, galera. Eu não ia ligar se esses 8 bilhões fossem aplicados em educação, saúde, infraestrutura, enfim. Mas não. Vocês sabem para onde vai todo esse dinheiro, né? Então, é complicado apoiar um negócio desse. Foi bom que expôs a lei se cobrar em compras acima de 50 dólares e abaixo de 100, vou botar nas pequenas causas. É isso aí, galera. Igual eu falei, imagina milhares de pessoas abarrotando o judiciário. O judiciário ia ficar doido. Ele fala assim, galera, o que está acontecendo aqui que todo mundo está entrando com a ação contra esse negócio de 50 dólares? Não, não. Pera aí, pera aí. Aí a pessoa responsável, né? Lá do judiciário, ele vai entrar em contato lá com o executivo, né? Fala assim, ó. O presidente, seguinte, ó. O que está acontecendo aí que vocês estão taxando tudo fora da lei? Poxa, obedece a lei aí, ó. 100 dólares aí é o mínimo. Se você ficar tributando aí todo mundo, vai ficar abarrotando aqui o judiciário. A gente vai ficar só trabalhando para isso e não vai ter como ajudar as outras pessoas que precisam de outro tipo de ação, né? Então, assim, é uma forma de, digamos assim, movimentar, né? Esse tipo de coisa que realmente é... Eu acredito que o judiciário vai acabar dando uma cutucada, né? No executivo, vai falar assim, ó. Vamos parar a coisa aí. Para de taxar a galera, né? E também vai movimentar também o legislativo de criar leis de que não é para taxar valores abaixo de 100 dólares. Quem sabe, né? Não sei. É um sonho aí na frente, né? Mas não sei se vai acontecer. Difícil, na verdade. Vamos ver outro comentário. Encontrei seu canal há algum tempo no começo da pandemia. Eu importava bem mais naquela época do que hoje. E sempre acompanhei o canal para importar sem erro. Vou consertar algum erro meu. O seu canal é necessário. Parabéns pelo vídeo. Vencemos mais um. É isso aí, galera. Você viu? Olha só a diferença que as minhas informações trazem para vocês. Por isso que eu falo, se você quiser estar por dentro sobre importações e revendas, se inscreva no canal. E também, lembrando, pessoal, eu estou ajudando vocês, muita galera aí. Deixa o seu like. Não custa nada deixar o seu like. É só você apertar o botão aí que isso vai fazer com que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo, beleza? Aí, ó. Mais uma pessoa ajudada. Aqui outro comentário. Você acreditou? Não, na verdade, eu não acreditei. Na verdade, assim, eu trouxe esse vídeo aqui, aquele vídeo lá, falando sobre que o governo, né, ele arregou sobre isso. Só que eu sei que isso é, digamos assim, uma nova narrativa, digamos assim, tirar o foco do governo que eles não vão mais taxar. Mas assim, no fundo, no fundo, eu sei que eles vão arranjar alguma forma ou eles vão continuar taxando e multando. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Não é que eu acreditei. Eu só trouxe essa notícia para que as pessoas estejam por dentro de que o governo, ele pronunciou sobre isso, beleza? Mas não que eu acredite 100% também. Eu que agradeço, pois, afinal, você deu uma força e tanto. Já estou inscrito no canal. E se pudesse, daria mil likes da ilha de São Luís do Maranhão, agradecendo aí o trabalho que eu venho fazendo. E realmente, toda essa movimentação de vários youtubers, vários influenciadores criticando fortemente o governo, muitas pessoas têm conhecimento desse assunto. Então, eles vão acabar deixando de lado esse negócio. Então, olha a importância, digamos assim, do meu trabalho. Isso que me motiva trazer e trabalhar mais para isso, porque eu sei que está ajudando mais pessoas. Não é somente pelo dinheiro, não é somente pelos likes, não é somente pelas inscrições, ou até mesmo pela monetização aqui do canal. Não, é para estar ajudando a galera. Isso que me traz um propósito nesse canal, ajudar cada vez mais pessoas. E é por isso que eu faço esse tipo de vídeo. Posso estar colocando até o meu na reta, digamos assim, mas não, eu não penso nisso. e falo, cara, eu vou fazer porque é necessário. Eu entrei nesse meio aqui, eu virei um influenciador na internet e eu vou trazer aqui informações necessárias e importantes para os meus inscritos. Galera, espero que tenha ajudado vocês aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, trazendo aqui a reação dos comentários. Eu selecionei alguns melhores comentários aí e por isso que é importante vocês comentarem, porque assim, quem sabe, eu faço um novo vídeo respondendo vocês sobre essas questões, sobre dúvidas, sobre importação. Até mesmo, se vocês quiserem fazer a importação e revenda, deixe aí nos comentários também sobre as suas dúvidas de como revender produtos importados que eu também estarei deixando aí algumas dicas para vocês também. Mas é isso aí, e você? Qual a sua opinião sobre tudo isso aí, todos esses comentários que eu fiz aí? Deixe aí, comente, fale, argumente, não sei, mas é claro, com respeito para que eu possa também conversar com vocês nos comentários e assim a gente debater algumas questões importantes sobre essas questões aí das importações. Lembrando, se inscreva no canal e também deixe o seu like. Então, fico por aqui, meu nome é Diogo e você está no canal Importação Certa. Forte abraço!